Meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim falar sobre essa sandalinha aqui, tá? Sandalinha Evandro, lá do canal da Luarte Sapatinhos. Eu fiz essa sandalinha com base da sandália dela, do canal dela. Bom, meninas, eu não acho necessidade de estar gravando esse modelinho, porque ele é super fácil de estar fazendo. E lá no canal dela tem um vídeo maravilhoso, super explicando, né, o jeito de fazer essa sandalinha. A única coisa que eu fiz algumas adaptações aqui, que eu vou estar falando pra vocês, porque eu adaptei pra minha solinha. Esse modelinho eu já faço há muito tempo, já dei várias vezes dicas que ele dá pra fazer, adaptar na minha solinha. Só que isso eu nunca gravei aqui pro canal, pra deixar registrado. Sempre eu dava dicas nos stories das redes sociais, no grupo do Facebook, né, nos stories do Instagram. Eu sempre dava dicas lá quando eu fazia e as meninas perguntavam. Então hoje eu vou fazer um vídeo aqui no canal, deixando pra vocês registrado, pra quem chegar, assistir e ir lá conhecer o canal da Luarte Sapatinhos. E ir lá conhecer esse modelinho incrível, lindo. Então essa aqui é a sandalinha Evandro, canal Luarte Sapatinhos. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima o vídeo da sandalinha dela, vou deixar na descrição do meu vídeo, também vou deixar aparecendo na última tela aqui do nosso vídeo. Esses apliques é do recebido da parceria com a Karina Aviamentos, ela me enviou esses apliques de bichinhos. Ela tem outros vários apliques, tá, de desenho de personagens. Então aqui na descrição tem todas as minhas parcerias, essa parceria do aplique aqui e das palmilhinhas aqui dentro, ó, a palmilhinha já tem o meu nome gravado. É com a Karina Aviamentos, tá meninas? Então vamos lá, peguem um papel e um lápis ou uma caneta e vamos anotar aqui essa adaptação pra vocês estarem fazendo na minha solinha. Se você quiser seguir o vídeo dela perfeitamente, a solinha dela também bate a mesma contagem de pontos do que a minha, tá? Então eu vou estar falando aqui pra vocês agora onde foi que eu fiz essas adaptações, essas mudanças. Então meninas, ó, fiz aqui com a minha solinha de 9cm, 70 pontos, tá meninas, ó? Serve aproximadamente de 0 a 3 meses, eu sempre digo isso. Lá no canal dela também já tem no tamanho maior, tá? É só vocês pesquisarem lá no canal dela que ela já fez essa sandalinha Evandro no tamanho maior. Então aqui meninas, ó, eu fiz a minha sandalinha, eu fiz a solinha, fiz o ponto baixo relevo, tá? Se vocês olharem aqui, ó, fiz uma carreira de ponto baixo relevo e fiz uma carreira de ponto baixo e arrematei. Lá no canal dela ela faz diferente essa parte de baixo aqui, tá? Ela faz um pouco mais altinha. Mas eu queria um pouquinho um modelo mais baixo pra tá mostrando essa palmilinha minha aqui, né? É gravada com meu nome, pra aparecer mais esses detalhes. Então meninas, aqui a parte da frente fiz a mesma contagem de ponto dela, a mesma divisão, o meio certinho aqui. Sabemos o jeito que eu divido a solinha, né? Pra você achar o meio da minha solinha, você conta 75 pontos da onde você começou até a frente, tá? Aqui, essas duas tirinhas aqui das laterais fiz um pouquinho diferente. Por quê? Como lá no vídeo da Luartes, aqui, essa parte de baixo aqui é mais alto, então a quantidade de ponto das tirinhas é menor. Como o meu eu fiz mais baixo, então eu tenho que dar, continuar dando altura no meu sapatinho, tá meninas? Então anota aí. Lá, aqui na primeira tirinha, eu fiz com seis correntinhas, tá? A primeira tirinha, seis correntinhas. E a segunda tira, eu fiz com sete, tá? Lá no canal dela, ela faz com cinco aqui na primeira e com seis... É, perdão. Faz com quatro aqui na primeira e cinco na segunda. Aí fica perfeito com a altura conforme ela fez lá a sandalinha dela aqui mais alto. Tá meninas? Então aqui, ó, pra você fazer o espaço aqui da frente e aqui da frente, fiz a mesma coisa do vídeo dela, tá bom? Aqui a parte do fecho, aqui, ó, da parte da frente, a mesma coisa do vídeo. Aqui na divisão do meio, a mesma coisa, tá? Aí quando eu fui subir a parte do calcanhar aqui, meninas, o espaçamento aqui no vídeo dela, ela conta um, dois, tá? Então aqui o meu, eu queria deixar ele um pouquinho mais aberto também. Então eu contei um, dois, três, quatro. Na quinta carreira eu entrei e fiz aqui os pontos altos, né? Fui de ponto alto, voltei de ponto baixo. Fui de ponto alto, voltei de ponto baixo. Fui de ponto alto, voltei de ponto baixo. E com isso, eu fiz aqui, ó, tem que ter uma, duas, três, quatro carreiras de ponto alto. Então essa parte de trás aqui da sandalinha é igual das outras que eu ensino, tá, meninas? A parte aqui do fecho, a parte do fecho aqui, eu fiz com vinte e duas correntinhas. Isso aqui vai adaptar conforme o ponto de vocês, tá? O meu eu fiz aqui com vinte e duas correntinhas, aí fiz mais três pra virar, fiz oito pontos altos alongados, voltei em ponto baixo, em pontos altos aqui, tá? Então essa parte aqui do fecho é igual das outras sandalinhas também que eu já ensino aqui no canal. Depois passei o ponto baixíssimo, igual ela ensina lá também no canal dela. Então, meninas, eu vim aqui apresentar pra vocês esse modelinho Evandro e também apresentar o canal da Luartes pra vocês estarem correndo lá e conhecendo o trabalho dela, os modelos de sapatinho dela. Pra quem sabe, eu amo de paixão a Luartes, sou fã dela muito tempo, foi através dela que tudo começou a esse canal aqui. Sou muito grata por ela sempre me apoiar, sempre me motivar, sempre me ouvir, sempre me dar ideia, sempre tudo. É a Luartes. Então, meninas, eu quero que vocês corram lá com muito carinho e assistam a sandalinha Evandro dela, façam. Você pode estar fazendo com essa adaptação que eu acabei de dizer aqui no vídeo pra vocês ou vocês podem estar fazendo, seguindo a receita dela lá do começo ao fim, que vai dar super certo, tá, meninas? Então, aqui é uma junção de Luartes com Yarinha Nascimento, sempre dá certo. E essa explicação dessa sandalinha aqui serve de referência pra vocês que querem fazer o modelo dela, mas querem usar a base da minha solinha aqui. Dá certo, meninas, porque tanto a solinha dela de 9cm quanto o meu tem num total de 70 pontos, tá? Então, você consegue fazer tranquilamente o modelinho dela na minha solinha ou o modelo meu na solinha dela. Então, essa aqui foi a pequena mudança que eu fiz aqui na parte de baixo da sandalinha Evandro dela, por causa disso, porque eu queria que mostrasse mais a minha solinha lá gravado com o meu nome, né? E fosse um pouco mais abertinha, mas o jeito que ela faz lá também é perfeito. Eu já fiz, né, eu fiz ela numa cor azul marinho, que coloca uma coroinha aqui. Quem já vasculhou minhas redes sociais lá sabe esse modelinho, né, que eu já fiz ele da receita certinho do canal dela. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui no final do vídeo pra vocês também olharem, tá? Mas, é isso. Luartes, muito obrigada pelos seus modelinhos lindos, maravilhosos. Eu amo de paixão essa sandalinha, você sabe que eu adoro fazer essa sandalinha Evandro. E aqui está, meninas, eu vou fazer essas sandalinhas pra promoção pra minhas clientes agora, no final do ano de dezembro. Tá, meninas? Um beijo. Até mais. Fiquem todas com Deus. Corram lá pra vocês conhecerem o canal da Luartes e estarem confeccionando esse modelinho lindo aqui de sandalinha. O verão vem aí e vem aí um modelinho confortável aí pros pezinhos dos bebês. Façam e apresentam pra cliente de vocês. Beijo, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.